Aqui está ele, Pericles Mendel, bom dia. Olá, Nájula, bom dia. Teremos um final de semana agitado, movimentado. Demais, viu, Nájula. Muita coisa bacana, começo falando do Salip. A 22ª edição do Salão do Livro do Piauí vai ser aberta hoje, a partir das 6h30 da noite, lá no Espaço Rosa dos Ventos, na Universidade Federal do Piauí. Esse ano, o evento é homenagear a professora Maria das Graças Targino, né? Ela, que é a grande homenageada dessa edição. E aí tem a programação que eu separei hoje do Seminário Língua Viva, que vai ser aberto aí pelo Ailton Krenak, né? Ele que é filósofo, poeta e também escritor e vai ministrar essa palestra. E é o primeiro indígena a ocupar uma cadeira na Academia de Letras. É uma figura importantíssima, então, para o nosso país. Ele abre a programação do seminário. E aí a gente segue, eu separei a programação cultural. Olha, no dia 8, né? Portanto, amanhã, a gente tem aí no Seminário Língua Viva o João Cláudio Moreno também, que vai participar. Olha só, bem bacana, está sendo bem aguardada essa participação do João Cláudio Moreno. E eu separei também a programação cultural, que movimenta lá no palco Marcos Peixoto, que é uma das sensações também do evento. Nesta sexta-feira, né, a partir das 9 horas da noite, a gente tem a Orquestra Sanfônica de Teresina. Na programação do sábado, a gente tem a banda Acaças, também a partir das 9 horas, encerrando aí a programação de amanhã. E no domingo, vamos ter Flávio Moura fazendo esse show acústico, com a participação da Cristiane Mello. Lembrando que na segunda-feira também a gente tem o Rodrigo Antunes e banda. Lembrando que o Salipe, Nájila, vai até o dia 16 de junho, né, portanto, passando esse domingo no outro, e vai ser encerrado com a grande programação também aí, com o show do Chico César e Zeca Cavaleiro. Sei que você vai estar lá, né? Ah, eu tô ansiosa já. E tem também a participação do Zeca Camargo, né, que vai fazer uma palestra lá no Seminário Língua Viva, no dia 16 de junho também aí, encerrando a programação do Seminário Língua Viva. Ok, ainda temos, olha aí a programação. Temos sim, olha só, a programação do Praia de Verão, Nájila, lá no Terezinha Shopping, são muitas atrações diariamente, né? Hoje a gente vai ter o Trio Mandacaru, amanhã a gente tem a Linha e Conrado, no domingo tem História Cantada, e na segunda-feira tem Marcos Julião. Hoje, lá no Teatro 4 de setembro, tem Humor, olha só, com sessão extra, a partir das 8 horas da noite, com Hermerson Ceará. No Bolero Baile, é um destaque também de hoje, lá no Sesc Ilhotas, a partir das 8 horas, com Otávio César, Pedrinho Araújo e grandes participações. Encerrando nossas dicas, no Arraiá da Advocacia, amanhã, lá no Clube da UAB, tem, a partir das 8 horas, Mara Pavanelli, Mari Raiane, Sávio Graz e Netinho Santos, viu, Nájula? Olha só. Olha a última dica aqui da gente. Ah, é? Um abraço aí pro pessoal lá, que vai realizar o Samba Tropical, neste domingo, a partir das 4 horas, no Tropical Bebidas, com o grupo TDR e grupo 47 Graus. O espaço fica aqui, na Odilon Araújo, aí é um pedido especial, viu, aqui dos bastidores da TV Cidade Verde. Vai ser animado, com certeza. O final de semana inteiro, bem animado, com essa programação que o Pericles passa pra gente. É verdade, Nájula. Eu vou me despedir, mas eu tenho que lhe perguntar, tem alô? Hoje tem alô? Tem alô? Tem, hoje tem alô, Nájula, tá chegando mais aqui. O arrumadinho do esporte. Tem também o Soneca da Técnica, quem será? Não sei. E tem também o, aqui foi o, eu não vou dizer porque eu tenho medo, mas é o Careca das Pernas Finas. Ah, tá, também não sei, ninguém sabe, ninguém sabe, talvez só a própria pessoa saiba, não sei. E quem mandou também o alô? Fechamos a lista? Fechamos. Tem certeza? Bom final de semana. Obrigada, Pericles, até a próxima. Bom final de semana. Bom final de semana.